Hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui no canal e hoje eu vou jogar Free Fire E peraí, peraí gente Desculpa gente, é porque eu dei um pausa Porque eu ia espantar meu cachorro que tava aqui dentro E vamos lá, vamos começar Ó Se inscreve no canal, aí você pode, eu vou sortear os ouros E peraí gente, meu cachorro entrou de novo Meu Deus, esse cachorro não para de entrar Peraí Não, não vou colocar de saudão É, tá lindo Vou jogar Revolta Mortal Vocês não sabem o que que é isso? Nossa, vocês tem que aprender, né? Nossa, você tem que pegar, você Você tem que fazer assim, você tem que É, peraí, você vai ver Revolta Mortal, ó Revolta Mortal Aí você clica e você quer ir Infernal, normal ou difícil? Aí você Aí você Eu vou começar isso aqui porque isso aqui é fácil Eu sou muito Vamos lá Olha mais rápido Eita, que isso? Que isso? Vem botão Que vermelha é essa, velho Meu Deus Socorre Bata todo mundo É, todo mundo Todo mundo É, todo mundo É, tudo mundo É O que é isso? 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 O que é isso?